258, 5982, 1368, 1426 do carneiro, 5157 jacaré, no sexto 9191 urso e 453 aí do gato. Luke, 1392 urso, 9851 galo, 2059 jacaré, 1803 avestruz, 4761 leão, 9866 macaco e 712, tá? Palpite aí continua com os mesmos, não vou mudar, ok? Então tá aí, os meus palpites são os mesmos, atrasados aí, pra vocês aí, jacaré não estava, temos pra 6 horas veado, porco, burro, vaca e leão, tá? Tá aí, obrigado Daniel Santos, Federal, Loteria Federal Sábado Especial de Natal às 16 horas, muito obrigado meu querido, né? Falei várias vezes que hoje não tem Federal, o pessoal ainda tá perguntando, né? Falei mais de 20 vezes que não tem Federal hoje, Federal somente sábado, Especial de Natal, é isso aí, obrigado meu amigo Daniel Santos, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Então aí os atrasados Luke, geral aí não tinha jacaré e também não tinha, não tinha urso, tá? Cruz do dia de hoje, 1407. 1407 aí, são os números da Cruz do dia de hoje, tá ok? Então valeu aí gente, obrigado, 6 horas, tamo aí de volta trazendo as informações, tá bom? Obrigadão, até logo mais, fui! E aí E aí E aí E aí